Liberdade, liberdade, últimas semanas. Rubião consegue tirar André da cadeia. Ele deve ser solto. A testemunha do seu suposto crime desapareceu. O intendente Rubião está medindo forças comigo. Mas o intendente vai acabar perdendo a disputa de poder com o Duque. Tendo comprovado a sua ineficiência, eu o destituo do seu cargo. Hoje, depois de Mr. Brown, liberdade, liberdade. Legenda Adriana Zanotto